E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News e mais uma vez tá lá a Samsung colocando mais um vídeo no ar falando mal da Apple. Dessa vez é um vídeo dizendo que o iPhone 6 é uma imitação do Galaxy Note. Esse vídeo, na verdade esse comercial foi postado no canal oficial da Samsung Mobile e mostra todos os dispositivos da linha Galaxy Note. De certa forma fala que a Apple simplesmente copiou essa linha Galaxy Note ao fazer o iPhone 6 Plus, que é um aparelho bem grande e de certa forma parecido com o Galaxy Note. Quem quiser ver a propaganda completa, o link está na descrição. E o evento da Microsoft se aproxima. Nesse evento é bem provável que ela anuncie o novo Windows, que talvez vai se chamar Windows 9. E nos últimos dias não param aí de vazar imagens e vídeos mostrando esse novo Windows. Dessa vez vazaram imagens mostrando o novo sistema que vai ter no Windows, a Cortana, que é um sistema que já existe no Windows Phone e agora vai migrar também para o Windows para PC. O que é essa Cortana? Basicamente é um assistente pessoal e você dá comandos ou você faz perguntas para ela e ela te responde ou faz certas coisas para você. Pelo que deu a entender, a Cortana para PC ainda, para Windows é bem limitada, mas acredito que é apenas o começo, eles estão testando e tudo mais. Acredito que quando lançarem esse novo sistema dentro do Windows vai ter mais opções, você vai poder fazer mais coisas, mais comandos, perguntar mais coisas, etc, etc. Mas isso é uma ótima novidade, já que a Microsoft não tem mudado muita coisa no Windows nos últimos anos, apenas a aparência, mas não acrescentado tantas novidades. Se acrescentar isso no Windows 9, ao meu ver, vai ser ótimo, unindo com o menor iniciado que vai voltar, melhorias no sistema. Esse Windows 9 tem tudo para dar certo, ao contrário do Windows 8 que foi um completo fracasso. Esse foi o Tech News, como falei antes, quem quiser ver o vídeo completo lá da Samsung falando mal, de certa forma, da Apple, só clicar aí no link da descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News.